Olá, amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. E hoje o vídeo está muito legal, que eu vou compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz para o lar, gente, lá na Shopee, tá? As comprinhas de hoje vai ser da Shopee. Tem várias coisinhas aqui, gente. Eu comprei quadro, comprei coisinhas para casa, de decoração. Tem itens para o quarto das crianças, que eu falei para vocês há um tempo atrás que eu queria compartilhar, gente. Já tem um tempo que eu comprei esses itens e acabei enrolando para vir aqui trazer o vídeo para vocês e mostrar, porque eu quero decorar o quartinho deles com o tema game. Então eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei lá na Shopee. E também vou deixar no box de informações o link de tudo, tá, gente? Que eu sei que muitas de vocês às vezes querem algum item, então só vocês clicarem, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você é nova no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Deixa muito, muito like nesse vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Vai lá no Instagram me acompanhar. Vou deixar passando aqui também. E bora lá para mais um vídeo. Vou começar mostrando para vocês o que tem neste pacote, gente. Ele está lacradinho. Vou abrir aqui com vocês. Peguei uma tesoura para me ajudar aqui no processo. Nem sei como é que eu aguentei deixar esse pacote lacrado, né? Para mostrar para vocês, gente. Veio super bem embaladinho. Chegou tudo direitinho. Não é minha primeira compra na Shopee. Eu sempre compro na Shopee. Já mostrei em alguns vídeos para vocês, ó. Veio super bem embaladinho no papel bolha. Isso é um cuidado, gente, muito importante, né? Com o vendedor. O vendedor, esses itens que eu comprei, eu indico o vendedor, gente. Chegou tudo bem certinho. Nossa, está bem lacrado, hein? Isso não pode amassar. Gente, esse item é um item muito legal. Espera aí que eu vou abrir direitinho. Ah, consegui. Ó, gente, ele é um aramado que pode ser usado, uma cestinha, que pode ser usado em vários ambientes. Você pode usar no banheiro, na cozinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Consegui. Comprei, gente, esses aramados e também comprei esses suportes aqui de aço inox para poder colocar bucha na pia da cozinha, sabe? Você coloca com fita dupla face. Na verdade, eu acho que ele já vem aqui para você colar. Já vem assim. Aí você cola na beirada da pia e a bucha você coloca bem aqui assim, ó, gente. Bem legal. Aí eu comprei dois, que eu quero colocar um na pia aqui dentro de casa e a outra na pia lá fora, ó. Vou deixar a fotinha para vocês, tá? Lá no site da Shopee como que está, né, no aplicativo. E o preço que eu paguei. Vou deixar para vocês. Aí eu comprei primeiro esse suporte. E, gente, pedi dois aramados desse aqui preto, que são cestas organizadoras, que como eu falei para vocês, dá para usar em vários ambientes. E dá para você usar no banheiro, né? E também dá para usar na cozinha. Ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem como que é, ó. São cestas organizadoras. E você não precisa, gente, furar a parede, tá? Você pode... Eles vêm esses ganchinhos aqui, que é autocolante, né? Aí você cola na parede, onde você quiser colocar. Deixa eu tirar o outro aqui e vou mostrar para vocês. Então, não precisa furar. Vem com esse negocinho aqui, gente. Ó, aquele autocolante. Quando eu for colocar, eu mostro para vocês. Eu comprei no intuito, gente, de fazer uma fruteira suspensa. Colocar na parede e usar como fruteira. Você pode usar na cozinha para colocar tempero, para colocar óleo. Pode usar no banheiro para colocar condicionador, shampoo, né? Então, tem várias, várias funções, gente. É cesto organizador aramado. O tamanho dele é 29 por 12... Por 12 centímetros, tá? Ele é autocolante e espaço organizado. Suporta até 500 gramas cada um. Então, eu comprei esses dois. Vou decorar minha cozinha com eles. Logo, eu venho compartilhar com vocês. Eu vou usar como fruteira, tá? E depois, na hora que eu for colocar também esse suporte de bucha, eu também mostro tudo para vocês. Agora, vamos para o próximo item. Agora, gente, eu vou mostrar esse pacotinho aqui. Esse eu já abri, tá? Eu abri para olhar se veio certinho no dia, gente. Eu acho que o pacotinho que eu não abri foi aquele com os aramados. Esse aqui, gente, é duas capas de almofada no tema gamer, ó. É esse aqui, né? Caiu a outra. Peraí que eu vou pegar. Ela é essa cor amarela com este desenho. E do outro lado, ela é pretinha. O tecido não é um tecido, assim, muito fino. É um tecido bom. É um tecido grossinho. Ela é de zíper, ó. Sim. O zíper é invisível, né? Não é muito invisível, não. Dá para ver ele. Mas é estilo aquele zíper invisível, gente. Ó, e vem duas capas de almofada. Deixa eu pegar a outra. A outra é essa aqui. Olha que gracinha. Duas capas de almofada. Eu pensei em usar uma na cama do Dom, outra na cama do Tel. Acho que vai ficar bem legal. Ó, como é que ela é. O material é bom, como eu falei para vocês. Gostei, tá? Tá aprovada as capas de almofada. E, gente, eu estou trocando enxovalda aqui de casa aos poucos, né? Então, eu estou comprando toalha. Eu vou comprar até mais travesseiro. É... O que mais, gente? Jogo de cama. Aí, eu pedi alguns lençóis na Shopee para as crianças. Para a cama das crianças, né? É... Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver onde estão os lençóis. Tá aqui, ó. Eu cheguei a abrir o pacote, ó. Para ver, né? Eu fiquei curiosa. Eu cheguei a abrir. Vou mostrar para vocês, porque eu comprei, gente, vários. Comprei duas peças. É... Uma para a cama do Dom. Uma para a cama do Tel. É... Cor igual, sabe? Toda vez que eu for trocar igual, esse aqui tem dois badge. Aí, vem o jogo de cama, gente. Vem duas peças, né? Vem o lençol com o elástico. E vem a fronha. Lençol de baixo para colchão de até 1,88 por 88 por 20 de altura. E a fronha banhinha, que é 70 centímetros por 50, tá? Então, eu pedi essa cor aqui, ó. Que ela é um bege. Eu pedi essa cor aqui, que é um azul royal. O tecido é poliéster, tá? O valor foi bem em conta. Eu comprei para fazer o teste, gente. Para poder ver, né? Se eu vou gostar. E aí, eu falo para vocês. Às vezes, eu compro roupa de cama muito cara. E até me decepciona. Então, eu resolvi fazer esse teste para ter uma quantidade maior de roupa de cama para trocar para as crianças, né? E aí, eu vou revezando e eu vejo para... Vou falando para vocês o que é que eu achei, tá? Aí, eu pedi também essa cor aqui, que é muito linda. Que é um verde água. Muito bonito, gente. Vamos abrir esse verde água. Vou abrir aqui com vocês. Pega. Deixa eu pôr esse aqui. Para vocês verem o tecido, tá? O tecido, gente, é igual eu falei para vocês. É poliéster. Mas, ele é bem grossinho, sabe? Não parece ser um tecido assim, nossa, muito ruim. Vamos ver. Conforme eu for usando, eu vou falando para vocês, ó. Vem a fronha. E vem o lençol, né? De solteiro com elástico, ó. Está vendo, gente? Com elástico. Isso é muito importante, né? Para ficar certinho na cama. O tecido é um pouco transparente, né? Igual eu falei para vocês, não é muito fino. Não sei se vai esquentar também na hora de usar. Eu olhei muitos comentários, sabe? Várias pessoas falaram que gostou, né? Que pelo valor, gente, compensou. Então, eu vou usar, né? Vou colocar para lavar, vou usar. Vou mostrar tudo para vocês depois. Aí, eu comprei dois conjuntos de cada cor para usar nas duas camas. das crianças, né? Aí, eu vou colocar aqui. Não vou abrir todos, senão fica muito longo o vídeo. Então, eu abri esse aqui para vocês verem, né? Ó, certinho. E essa cor é maravilhosa, né, gente? Vamos ver como vai ficar na cama dos meninos. Agora, eu vou mostrar para vocês esse aqui, que é um pacotinho que eu ainda não abri. Não, aliás, eu abri só para ver se tinha vindo a estampa certa. Porque também, gente, é para a cama das crianças. Opa, caiu. É para a cama das crianças, ó. Eu comprei esse conjunto aqui de lençol com a estampa gamer, gente. Ele vem o lençol de elástico, 90 por 1, 90 por 30. Parece que é maior, né? E uma fronha de 70 por 50. Aí, a fronha é nessa estampa aqui, né? Ó, acho que vem o lençol de cima, o lençol de baixo. Não, vem só o lençol com essa estampa aqui, com elástico e a fronha do tema gamer. Então, eu comprei um para a cama do Theo e um para a cama do Dom, né? Então, já tem ali, gente, bastante lençol e eu comprei mais esse. Eu vou abrir um aqui para mostrar para vocês a qualidade, tá? Como que é. Esse aqui já foi um pouquinho mais caro. Eu vou deixar aí para vocês verem. Mas o tecido é muito parecido com o outro toque. Aí, vem a fronha. Olha que linda. Abri aqui para vocês verem, ó. Criança ama, de cabeça para baixo, né? Os meninos amam, né? Jogar. Então, eu resolvi, gente, fazer isso para eles, né? Fazer um quarto decorado com esse tema. Mas é muito bonito, ó. Olhar bem de pertinho para vocês verem, gente. Bem bonita. Gostei da estampa bem viva. E o lençol é com essa estampa cinza aqui, meio geométrica, né? E também com elástico. Gostei bastante. Esse lençol é um pouco maior que os outros. Mas vai servir certinho. Vai ficar ótimo, gente, ó. Então, esse é o lençol mais a fronha, né? E esse aqui é o outro que está fechadinho, que é igual. Por isso que eu não vou abrir. Agora eu vou mostrar para vocês esse outro aqui. Que eu já tinha até comprado uma vez e tinha mostrado para vocês em vídeo. Que são porta-travesseiro, tá? Ele é um porta-travesseiro. Vem dois em cada pacotinho. O valor é muito bom. O tamanho dele... Deixa eu ver se tem aqui. Mas não tem aqui, gente, o tamanho. Mas eu vou deixar aí, passando aí para vocês, qual que é o tamanho desse porta-travesseiro, tá? Ele é de poliéster. Aí eu pedi esse aqui, que é um cinza. Um cinza bem bonito, ó. Aí vem dois, tá? Ó, gente, é bem simples, tá? É pelo valor compensa para mim, tá? Eu achei que pelo valor compensou. Aí vem dois, ó. Achei bem bonito. Esse cinza parece que está até mais forte do que o outro que eu pedi. Aí pedi também o branquinho, ó. Vou abrir aqui assim só para vocês verem o branquinho, ó. Branquinho, bem branquinho. Olha que bonito a cor. Bem branquinho. A qualidade dele é diferente de alguns que eu já tenho, tá? Mas, igual eu falei para vocês, eu acho que foi 19, gente, em dois. Então, compensou. Porque eu quero para decorar a cama das crianças. Então, não vai dormir, não vai... Então, eu acho que vai durar, sabe? Só para decorar mesmo. Então, eu acho que compensou o investimento. E o azul vai alvo. Que eu acho que vai super combinar com os outros lençóis. E com outro item que eu comprei para eles. Que eu vou mostrar agora para vocês. O tecido também, gente, é meio grossinho, né? Ó, eu achei bem bonito. Achei linda essa estampa. Acho que foi esse. Eu comprei três pares, né? Agora, eu vou mostrar para vocês este outro pacote aqui. Que eu só abri um pouquinho para ver, né? Se veio a estampa certa também. Porque é mais um pacote com a estampa gamer. Gente, menino, ama essas coisas, né? Eu acho que eles vão ficar admirados a hora que eu decorar o cartinho deles. Vai ficar muito lindo. E o que é esse, gente? São duas colchas, sabe? Vem a colcha e o porte-traviceiro. Deixa eu tirar direitinho aqui. Porque eu estou com dificuldade de tirar. Ó, comprei um para a cama do Tel, um para a cama do Dom. Veio nesse pacotinho, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Veio nesse pacotinho aqui com zíper. Ó, o zíper aqui. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Então, é uma colcha. E o porta-travesseiro. Por que eu comprei, gente? Porque esse outro jogo de lençol que eu acabei de mostrar para vocês, com a estampa geométrica e a porta-travesseiro de game, vai super convidar com essa colcha. Então, eu posso utilizar os dois. Ou posso ir revezando. Gente, eu estou suando. Está quente aqui hoje. E esse quarto aqui, que fica minhas coisinhas, que fica minha penteadeira, não tem ar. E eu estou com calor. Acho que eu estou empolgada mostrando para vocês. Estou sentindo calor. Vamos abrir um, gente, ó. É dessa marca aqui, ó. Bolt Kids, né? E colcha Kids, duas peças. Vem duas peças. Uma colcha, um porta-travesseiro, né? E o tecido superior e inferior. 100% poliéster. E o enchimento também poliéster. Aí eu vou abrir aqui. Gente, estou suando real. Eu vou quando tenho... Podia ter pegado um... Alguma coisa para me ventilar. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. vermelhos. Uau! Parece ser bem bonito. O porta-travesseiro é assim, ó. Bem grandão, ó. E atrás é com aquela estampa do lençol, gente. É o geométrico. E essa estampa é a mesma, né? Do porta-travesseiro. Do outro jogo de lençol. E eu posso usar deste lado. Ou desse. Eu amo, gente. É colcha dupla face. Porque a gente enjoa de um lado. A gente pega e utiliza do outro, né? E eu quis comprar por isso. Porque de um lado, gente. Ele é com a estampa de gamer. E do outro, ele é essa estampa cinza geométrica maravilhosa. A borda dessa coxa, gente, ela é toda pretinha. Tá vendo? Bem legal, ó. Não vou conseguir abrir tudo para mostrar para vocês. Mas eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? A qualidade. Gostei. É bem costuradinha. Gostei bastante. Mas, gente. Eu paguei um preço muito bom. Deixei aí para vocês verem a fotinha. O preço foi muito bom. Quando eu colocar na cama e for decorar lá o cartinho deles. Eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Em detalhes. Aí vocês vão conseguir ver direitinho na cama. Como que vai ficar. Que a gente vai decorar juntas, né? Que eu já estou ansiosa para usar essas coisas no quartinho deles. E agora, gente. Eu vou mostrar para vocês. Sabe o que tem aqui? Um quadro game. A mãe aqui comprou um quadro também, né? Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Eu cheguei a abrir aqui para ver se veio. O que eu pedi, né? Porque eu fico morrendo de medo, gente. De comprar. E não vim o que eu pedi. Vim um outro modelo. Porque tem outros modelos desse aqui. Aí, gente. Ele é um MDF. Atrás vem, né? Ó. É a fita dupla face para colar na parede. E aí veio este papel aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo tirar direitinho. Espera aí. Eita. Olha, gente. Vem este papel aqui para poder não estragar, né? Os quadros. Aí, gente. São dois, ó. Eu vou deixar a medida aí para vocês dele. Aí ele é assim, gente. Você coloca dessa forma. Não encosta um quadro no outro. Deixa alguns centímetros. Vai ficar bem assim. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Se não, depois eu mostro direitinho. Ele não... Ele é de MDF, como eu falei para vocês. Ele tem a bordinha aqui um pouco preta. Não tem, assim, moldura. E não tem vidro, tá? Mas a impressão dele, gente, é muito boa. Tá vendo? Eu gostei da qualidade da impressão. Então, vai ficar muito legal lá no quartinho deles, né? Eu acho que vai ficar muito, muito legal. Esse é o último item que eu comprei na Shopee. Mas eu quero mostrar para vocês duas comprinhas que eu fiz aqui próximo de casa que tem uma loja de utilidade que eu estou sempre mostrando para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Deixa eu guardar esse aqui que eu fico com medo de estragar o quadro. Deixa eu guardar que eu já mostro para vocês. Peguei aqui, meninas, esses dois itens. Esse aqui eu comprei, gente, na Big Lar, lá em Goiânia, né? E esse outro item aqui eu comprei numa loja de utilidades aqui próximo de casa. Vou começar mostrando para vocês essa bandeja. Eu comprei para usar ou aqui na minha penteadeira ou lá no banheiro. Eu ainda não sei, mas é muito lindo. Dá para usar até em cantinho do café. Ela é, gente, eu vou abrir aqui um pouco para mostrar para vocês, mas eu fico até com medo de estragar. Ela estava em promoção, gente. Eu não sei se ela foi trinta e poucos. Foi menos de quarenta, se eu não me engano. Ela tem esse detalhe aqui, está vendo? Que é meio provençal, que fala, gente. Acho que é isso, ó. Perfeito para colocar perfume, para colocar alguns itens na penteadeira que eu acho que está bem carregado ali e eu tenho que mexer. Aqui atrás é o MDF, né? O material, gente, parece um plástico, sabe? E o MDF aqui e tem o espelho, né? Aqui, ó. O espelho e tem esses tons em rosé gold aqui em volta. Eu achei muito linda essa bandeja. Resolvi comprar, dá para usar até em cantinho do café, aqui na penteadeira, no banheiro. Eu amei. Ó. Super linda, né, gente? Amei demais os detalhezão. Amei. E aí, meninas, lá na Miguilar eu comprei esse jogo aqui que é para cozinha, né? Ele é de bambu. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar direitinho. Com cuidado, né? Vem algumas colherzinhas, vem os potinhos com tampa de bambu e vem a bandejinha, ó. A bandejinha para colocar os potinhos, né? Que dá para você usar para colocar vários mantimentos, ó. Vem três potinhos assim, com tampinha de bambu. Deixa eu tirar o plástico bolha para mostrar para vocês. É de vidro, tá, meninas? Não é acrílico. É vidro. E veio também as três colherzinhas, ó. Você coloca assim. Coloca aqui. Ó, fica dessa forma. Fica dessa forma, ó. Gente, que lindo. Muito lindo. Não tem assim uma boa vedação, né? Então, eu estava pensando de colocar, gente, açúcar, toddy e leite em pó. Sabe? Estava pensando. Deixa eu tirar tudo aqui para mostrar para vocês como que fica na bandeja. Eu achei a coisa mais linda e eu acho, gente, que eu paguei foi uns 49, porque no dia que eu fui, estava na promoção e eu falei, ah, eu vou aproveitar. É muito bom ter esses índices, né? Olha isso, gente. Fica assim, ó. Olha que perfeito. Aí, para servir, para colocar na mesa posta, aí dá para colocar o leite em pó, açúcar e toddy, né? Vamos ver, eu vou ver. E dá para colocar temperinhos também próximo do fogão. Ó. Que lindo. Eu amei. Me conta o que vocês acharam. Eu amei demais. Esse foi o último item, né, que eu comprei aqui para o meu lar. Me conta se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu posso trazer mais para vocês. Eu estou suando. Menina, como eu estou suando? Acho que eu me empolguei. Está calor hoje. Gente, muito, muito obrigada. Me conta se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá? De comprinhas na Shopee, né, para o lar, de enxoval, várias coisinhas. Muito, muito obrigada por ter chegado até o final comigo. Muito obrigada pela sua companhia. Nos próximos vídeos, a gente vai colocando essas coisas no lugar. Vou decorar o quarto dos meninos. Vou usar o ar armado lá na cozinha. A gente vai fazer um cantinho bem legal, tá? Vou compartilhar tudo com vocês. Muito, muito obrigada. Todos os links destes itens estão tudo no box de informações para facilitar para vocês, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. E agora, gente, bora arrumar essa bagunça. Como eu subei? Meu Deus, bora arrumar que eu deixei tudo aqui. Ai, ai, bora. E agora, gente, bora arrumar... Perdoe o nosso pessoal. Temos que fazer o Incredible Johnny. E agora, gente, bora arrumar essa bagunça.